Pagar com o PIX é rapidinho, né? Eu sou adepto do PIX. Pra tudo, PIX aqui, PIX ali. Só que tem que tomar cuidado pra não mandar PIX errado. Mas que facilita a vida, aí facilita bastante. E foi pensando nisso até que o governo do estado liberou uma série de pagamentos via PIX. Mas tem que tomar cuidado também. O Lucas Piccolo tem essa informação pra gente. Fala, Lucas, bom dia! Bom dia! Ou boa tarde já, né? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos ligados aqui no Primeiro Impacto Interior. Agora é possível efetuar o pagamento de multas, licenciamento e transferência de veículos via PIX. Tudo isso via PIX. É só entrar no portal, então, da Fazenda, que é o fazenda.sp.gov.br. Lá você entra com o seu cadastro, claro, com o seu login. Gera um QR Code do débito que você quer pagar. E aí você, depois de conseguir copiar esse QR Code, você entra ali no seu aplicativo bancário. Já está disponível a partir desse mês de janeiro. Você consegue pagar multa, licenciamento ou também a transferência de veículos via PIX. Sandro, lembrando que o tempo pra expirar esse código é de 15 minutos, né? Por uma questão de segurança ali. Então, o que a Secretaria da Fazenda recomenda é que você que vá pagar, já gere esse QR Code com a intenção de já, em sequência, ir no seu aplicativo bancário e efetuar o pagamento. Lembrando que em outubro do ano passado, de 2023, Sandro, a Secretaria da Fazenda já tinha liberado o pagamento do IPVA, que é o imposto aí em cima dos veículos, também via PIX. A iniciativa foi um sucesso e agora eles implementaram, então, mais esses três serviços de pagamento aí via PIX. Agora são quatro desses débitos que podem ser pagos dessa maneira, né? Dessa maneira bem simples. O IPVA, que eu acabei de citar, multas, licenciamento e também a transferência de veículos. É, eles tinham que dar desconto pra gente pagar via PIX, né? Porque vai direto pra conta do governo aí, né? Tinha que dar desconto também. Agora, ô Lucas, importante é ficar atento pra não cair no golpe, atenção. Porque, de repente, você pode receber uma mensagem no seu celular, no e-mail, falando, ó, pague agora a multa do seu carro. Muitas vezes os bandidos, os golpistas, eles ficam pescando, eles ficam numa pescaria. Eu nem sei que carro que o Lucas tem, né? Mas vamos por, ah, o golpista pega e fala, ó, Lucas, coloca lá o seu carro tal, placa tal, tá aqui pra efetuar o pagamento. De repente, o Lucas vai lá na desatenção, acaba pagando errado e depositando dinheiro na conta do golpista. Tem que tomar cuidado, né, Lucas? É isso mesmo, Sandro. PIX, né, como você mesmo adiantou no começo, que é adepto, PIX caiu na graça do brasileiro, né? Pela simplicidade, pela praticidade também, mas tem seus prós e seus contras. A gente vê muitos casos de pessoas próximas, inclusive, que caíram em golpes do PIX. Então, a Secretaria da Fazenda alerta que eles não entram em contato de maneira nenhuma, não emitem nenhum tipo de boleto, não enviam e-mails ou mensagens em redes sociais, né? Vai dar vontade da pessoa mesmo de efetuar esse pagamento via PIX e entrar no portal da Fazenda. Eles também alertam que quando a pessoa for efetuar o pagamento no aplicativo bancário, o destinatário sempre tem que ser o CNPJ da Fazenda, que a pessoa consegue consultar também ali no portal da Fazenda. Caso o destinatário for outro, não é para efetuar o pagamento. Muita atenção nessa informação para nós evitarmos aí esses golpes do PIX que são tão frequentes ultimamente, né, Sandro? É, e depois o PIX é o seguinte, depois de ser feito, PIX já era. Já foi para a conta a outra. E cuidado, devido à correria aí do dia a dia, muitas vezes a gente não se atenta, até a gente mesmo. Não é a pessoa mais leiga ou a pessoa mais idosa, não, né? Qualquer um pode cair. Eu recebo direto mensagem no meu celular, ó, seu nome está sujo. Graças a Deus não estou. Agora não, né? Já se identificou lá para trás. Mas, ó, seu nome está sujo. Você tem que pagar agora. Vai entrar em protesto, ó, tá? O juiz está lá para assinar a penhora dos seus bens. Aí a pessoa, no susto, no desespero, acaba entrando nisso e acaba tendo prejuízo. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Uma ótima tarde aí.